Olá, estamos de volta com mais essa aula do curso de SketchUp Layout e eu quero nessa aula desenhar um pouco com você utilizando aí a ferramenta linha, ferramentas retângulos, arcos, círculos e a equidistância. Então eu vou utilizar aqui primeiramente a ferramenta linha, mas vou clicar na linha, né? Eu queria contar pra você que igual no SketchUp, você aperta a tecla espaço, você volta pra ferramenta selecionar, tá? E o atalho da ferramenta linha também é o L, você simplesmente clica no L, o R de retângulo, o C de círculo, tá? Então esses atalhos continuam aí os mesmos, tá? O F também é da equidistância aqui, ok? Então eu vou utilizar aqui a ferramenta linha, vou desenhar ela de qualquer tamanho aqui, ó, de qualquer tamanho não, vou apontar pra um dos lados, né? E se você apertar a tecla Shift, ela sempre mantém a linha na horizontal ou na vertical, ok? Se você soltar a tecla Shift, ele desliga aí o plano ortogonal e aí você consegue desenhar pra qualquer lado. Então eu tô esticando aqui a minha linha pro lado direito e ele mostra aqui pra mim, ó, no comprimento, tá? Então eu tô aqui na horizontal, tô apertando a tecla Shift, então ele tá aqui no zero, tá? Na vertical tá zero e ele só tá desenhando na horizontal, tá com 0,32. E eu posso colocar a medida aqui, eu vou digitar, é... A minha folha tem 42 de largura, então eu vou colocar 21, tá? Então eu vou colocar 0,21, tô digitando direto aqui, ó, Enter. Pronto, fez uma linha de 21 centímetros e eu posso continuar desenhando, então eu vou apontar ela aqui pra cima no eixo verde. Agora sim, ele tá movimentando aqui do lado direito, tá? A primeira aqui vai ficar no zero. Vou colocar oito, nove centímetros, então 0,09, Enter. Aí, ó, fez uma linha horizontal e a vertical. Se você clicar na tecla Esc, ele solta a linha e mantém só duas linhas. Se você pegar de volta a ferramenta Lápis, a linha, e continuar, Posso pegar uma referência aqui, ó, ele fecha uma superfície pra mim, tá? Ele junta as linhas que você tava desenhando, né? Que você parou mesmo no meio do caminho. Então, vou desenhar aqui, ó, dei um Ask, ele ficou só o L. Então se eu fechar aqui a diagonal, ó, cliquei, pronto, ele fechou uma superfície pra mim, tá? Eu não vou, eu não vou ficar falando de cores agora, Mas eu quero só dar uma cor pra você entender que ele fechou aí uma superfície, tá? Então, vou deixar aqui do lado. Beleza. E a minha ferramenta linha, se você, eu costumo clicar e soltar, Deixo o mouse solto e vou simplesmente clicando aqui até fechar as faces pra mim, tá? Ah, não quero mais, eu posso clicar na tecla Delete e ele exclui pra mim aquela forma. Então a ferramenta linha, se em vez de eu clicar e deixar solto pra ir formando essas formas, Eu clicar e segurar, olha que interessante que ele faz, ó. Cliquei, segurei, soltei. Cliquei, segurei, soltei. Cliquei, segurei, soltei. Então ele vai formando formas irregulares aí, ó. Cliquei, segurei, soltei. Vou fechar aqui, ó. Pronto, né? E então a ferramenta linha também, ela faz aí algumas curvas, tá? Além de utilizar o desenho a mão livre, que é totalmente diferente. O desenho a mão livre, você clica, segura e vai arrastando o mouse até você terminar, tá? O difícil do desenho a mão livre é finalizar aqui, não é muito interessante, tá? Mas dá pra fazer aí. Ele também fecha aí a superfície pra gente, tá? Então você percebe que você clica em cima e arrasta, ele vai movendo as faces. Muito bem, vou utilizar agora a ferramenta retângulo, volto, deixo o arco pra depois. Vou clicar aqui no retângulo. O retângulo eu vou clicar em qualquer ponto, vou deixar solto o mouse pra poder colocar aqui as medidas, tá? Então, é igual o retângulo do SketchUp. A primeira medida vai ser aqui na horizontal, eu vou colocar aqui 0,15. E aí eu vou digitar a tecla ponto e vírgula, 0,05. Enter. Pronto, fez um retângulo de 15 por 5, tá? Vou medir aqui pra você, ó. 15 por 5, ok? Não vou falar de cotas agora, vou falar num outro momento. Era só pra mostrar pra você como é que faz o retângulo. Eu posso fazer um retângulo ao contrário também. Um retângulo de 0,05, ponto e vírgula, tecla ponto e vírgula, 0,15. Pronto, ele ficou na vertical, tá? Claro que eu posso rotacionar isso depois, mas eu vou contar melhor numa próxima aula, tá? Só pra você entender que é possível rotacionar. E aí eu tenho outros retângulos também, com cantos arredondados. Tenho retângulos que se chama ovalado, né? Você faz o retângulo, mas as pontas são boleadas. Tem o abalado. Tudo pra você criar formas aí pra trabalhar montando a sua prancha. E aí, eu já vou apagar algumas coisas aqui, porque tem muita... Tem muita forma, né? O círculo. Então, o círculo você vai clicar aqui em algum ponto qualquer, e ele vai pedir o raio pra você, tá? Então, eu vou colocar aqui um raio de 0,06. Então, ficou com um diâmetro de 12 centímetros, tá? Que é um diâmetro de 12, ó. Ok? Então, o círculo também é muito semelhante ao SketchUp, tá? Não tem segredo. Se você tá fazendo o layout, com certeza você já fez o SketchUp. E essas ferramentas aqui vão sair de letra pra você, tá? Então, a ferramenta Elipse também. E a ferramenta Polígono. Então, a ferramenta Polígono vai fazer aqui cinco lados, tá? E eu posso colocar aqui também o raio. Vou colocar aqui 0,04. Pronto. E posso utilizar também a ferramenta Equidistância, tá? Posso clicar em cima da linha aqui e jogo a medida pra dentro. Vou colocar 0,005, meio centímetro, tá? Então, qualquer forma, eu posso utilizar aqui a ferramenta Equidistância também. Lembrando que ficam sempre duas formas aqui, tá? Não fica diferente de outros, do AutoCAD, por exemplo, ou do SketchUp, que você consegue apagar esse meio aqui. Não. Esse aqui ficam aqui duas formas, ok? Deixa eu utilizar aqui uma linha pra me auxiliar aí no meu arco. E vou utilizar também um retângulo. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta Arco. Tem a ferramenta Arco Simples. Então, você clica num ponto. Clica num segundo ponto e começa a rotacionar. Clica pra finalizar. Tá? Então, esse aqui é um arco que eu utilizo bastante. Que eu clico no centro. Clico na ponta. E rotaciono. Clico pra finalizar. Tá? Então, clicou no centro. Clicou na ponta. E eu posso digitar o ângulo se eu quiser. Tá? Então, eu vou colocar aqui 30. 30 graus. Pronto. Fez um arco aí com 30 graus. Ok? Então, eu tenho o arco de dois pontos. O arco de dois pontos eu vou fazer um clique. Segundo clique e vou dar essa distância, a curvatura. Tá? Então, eu vou colocar uma curvatura aqui de 0,02. Dois centímetros. Então, vou fazer de novo. Um clique. Dois cliques. E dou a curvatura. 0,03. Três centímetros. Então, eu aumentei um pouquinho aí. Tá? Então, é o arco por dois pontos. E o arco por três pontos. Aquele que você passa clicando, claro, em três pontos. Então, eu vou clicar um, dois, três. Olha lá. Ele fez o arco passando por três pontos que eu escolhi. Tá? Então, esse também é muito tranquilo de usar. Essas ferramentas de desenho aqui no layout são muito tranquilas. Tá? E o pizza, você clica aí no centro, no início e finaliza. A diferença é que esse aqui ele fez uma linha e esse aqui ele fez um preenchimento. Tá? Esse aqui não. Esse aqui ele não fez um preenchimento. Percebe que ele não fez até o raio. Tá? Ele só fechou nas duas pontas aqui, nas duas extremidades. Ele fechou em uma linha reta. Então, é diferente. Tá? Então, o arco, muito semelhante, né? Você faz, parece o formato pizza aí. Mas ele não fecha. No raio. Tá? Diferente do pizza que ele fecha aqui no raio. É super interessante para você criar formas. Tá? Eu gosto bastante de utilizar. Ok? Então, são essas aí as ferramentas de desenho do SketchUp Layout. Tá? Todas elas você pode, lembrando, você pode utilizar aqui a equidistância caso você tenha necessidade. Tá bom? Então, posso mudar as cores depois. Isso eu vou comentar com você numa próxima aula de edição. Ok? Nos vemos, então, na próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau.